Olá Pedro, boa noite, tudo bem? Boa noite, sim. Pedro? Sim? Pedro, consegue ouvir-me? Sim, sim, sim. Pronto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui no Jornal Arquitas. Tudo bem? Boa noite, sim, sim. Está a fazer eco a entrevista, não sei se é... Sim, sim. E agora? Consegue ouvir-me? Peraí, agora? Sim, agora. Está melhor? Não, agora parou, agora parou, obrigada. Peço desculpa aqui pelo atraso, eu tive uns problemas com a internet e com o computador. Não faz mal. Já está resolvido. Então, Pedro, posso tratar-te por tu? Sim, claro. Então, conta-nos, tu lançaste um tema agora, certo? Sim, no dia 15 de agosto, lancei um tema chamado Enamorado de Ti. Pronto, pelo grande compositor, autor e compositor Marco Rafeiro, lá lá Recordes, que desde já agradeço. Ok. Enamorado de Ti, foi sempre uma... Sim. Diz, diz, diz. Pronto, e como é que foi essa experiência? De lançar o tema. Sim, de lançar, de gravar. Foi... Nunca tinha passado por tal situação, experiência, foi muito bom. Estava nervoso, claro que estava nervoso. Mas foi uma coisa que eu sempre quis fazer, deste pedido. E agora tive a oportunidade, e assim foi. E os resultados são positivos, até aí. Já fazias... Já... Ah, ok. Já fazias música, hein, criança? Não. Eu canto desde os meus 17 anos, mais ou menos. Não. Em bandas de bal. Pronto, a música é mais popular. Ok. Mas este estilo que eu lancei agora é mais o meu estilo. E sempre tinha o sonho de lançar um single. Ok. Consoantes as coisas, como corressem as coisas, e agora é para a frente. Ok. E como é que tu, assim, o teu estilo de música... O que é que lhe poderíamos chamar? Não percebi, desculpa, não ouvi bem. Ah, como é que interpretas o teu estilo de música? O que é que lhe poderíamos chamar? Latino, regatão. Latino, regatão. Está bem. Sim. E é nesse estilo que queres continuar? Sim. Quero manter uma linha fixa. E vamos continuar. Ah, queres... Ok. Sim, depois, quando tiver... Sim, sim, para já. Sim, estou na banda ao mesmo tempo. Estou a tentar vingar na música. Mas vamos seguir para a frente, fazer mais. E agora o que interessa é na banda de um nível. E como eu tenho uma lágrima de produtor, compositor e... Ah, mas tem-se uma banda. Sim, sim, eu canto numa banda atualmente. É o grupo Wave. É uma banda de baile. Que por acaso cantamos a minha música, já. Sim. Só que... Ah, por favor. Para ouvir, está tudo parado, não é? E pronto. Sim, está. De facto, está. Olha, a Melanie Diniz manda um smile com coraçõezinhos. Ah, sim. Um beijo, Melanie. Não sei se conheces. Conheço, conheço, conheço. Pronto, ok. E assim, o futuro de carreira, o que é que tu imaginas? Ficar em Portugal? Sair? Olha, eu sou enfermeiro. Desde 2015. Ah, também és enfermeiro. Ok. Sim. Melanie também. E trabalho atualmente no Reino Unido, na Inglaterra, mais propriamente. E foi lá que eu consegui realizar este sonho. Não foi lá, mas foi por trabalhar lá. E atualmente vou fazendo as duas coisas, as minhas grandes paixões, que é a música e a enfermagem. Ah, ok. Então não vais deixar em enfermagem socorrer bem esta música? Para já, não. Ah, ok. Botando lá e cá, cai lá, lá e cai lá. Ok. E onde é que tiraste o teu curso de enfermagem? Em Coimbra. Coimbra. Não é a tua cidade, ou é? Não, não. Moro perto, mais ou menos 20 quilómetros. Moro no Luso. E onde é que... Ah, muito bem. E onde é que gostas de fazer os concertos? Onde é que... Os concertos? Em cima de um pouco. Sim. Sim, mas assim, tens algumas preferências? Não, os concertos fazes em qualquer lado, não é? Mas quanto mais público tivermos, melhor é. Tanto para nós, como para a festa. Mas quanto mais... Exatamente. Também depende muito do público. Temos públicos. Que estão connosco. Temos públicos que... Às vezes são assim mais escaladidos, mas pacados. Mas quando temos um público que está connosco, corre sempre bem. Exato. Está bom. E a enfermagem? Como é que está a correr? Olha, está a correr bem. Estás contente com a tua carreira? Sim. Sim. Eu acabei o curso em 2015. Em 2016 fui para a Inglaterra. Estive lá há dois anos. Voltei em 2018. Foi trabalhar cá. Não correu lá muito bem, então voltei agora na início deste ano. Sim, estive na linha da frente. Tu gostavas assim que os teus pacientes se reconhecessem pela música? Olha, aquele enfermeiro não é aquele cantor e tal, não sei o quê. Eles já fazem isso. Mas em inglês. Já fazem isso? Sim, estou sempre a cantar. Ah, ok. Como é que tu reages? Como é que eu reajo? Isso é bom. Sim. Sim. É muito bom. Tem de ser, se assim não fosse... Não, ok. Cantar, mas com respeito, não é? E quando se pode. Porque trabalho é trabalho. Conheca é conheca. Exato. E está bem. Então, conta-nos já então um bocadinho mais sobre este percurso. Estiveste a falar aqui de... Querias fazer música desde pequenino. E como é que tu entraste então para a enfermagem e não para a música? Olha, eu... Pronto, o cantar foi sempre um hobby para mim. Nunca foi uma grande avição. A partir do momento em que eu comecei a cantar e que as coisas foram embolindo, eu comecei em bandas pequenas e fui subindo. Não muito grandes, mas bandas, pronto, já assim em condições. Eu fui ganhando o gosto. E quando terminei o meu ensino de secundário, décimo de segundo, eu sempre quis ir para a faculdade. Também sempre foi uma coisa que quis. E queria um conhecimento da área de saúde. Então, eu tive muito entusias entre a farmácia, ciências farmacêuticas e a enfermagem, mas fui para a enfermagem ainda. Foi e gostei. E faço, sempre quis, sempre quis fazer as duas coisas. Em Portugal, infelizmente, é complicado. Não é que me falta as oportunidades de emprego, nem a enfermagem, mas é complicado conciliar as duas coisas. E tem de ser na Inglaterra que é o que me dá a oportunidade para isso. Enquanto puder, vou fazer. Imaginas-te então a continuar aí? Eu neste momento estou em Portugal ainda. Ah, ainda estás em Portugal. Quando é que voltas? Sim, sim. Para a semana. Para a semana, está bem. Sim. E nesta altura, assim, do Covid, do isolamento, de estes ter este trabalho como enfermeiro? Estiveste na linha da frente? Eu vim a, pronto, eu voltei pela terra em janeiro, eu vim a duas em duas semanas, por causa dos ensaios da banda, mas, infelizmente, em março, devido à pandemia, fecharam os aeroportos e tive de ficar lá. Infelizmente, estive infectado, mas ficou tudo bem. Ah, estiveste infectado. Tudo bem. Sim, sim. Ok. Queres falar dessa experiência de lidar com pacientes? Estar infectado. Ou dos pacientes. De lidar com os pacientes que estiveram infectados. Não precisamos de alarmar mais as pessoas. É a nossa profissão, é o nosso dever, foi por aquilo que criámos o curso, e o que importa nesta situação é ajudar a pessoa a estar o mais estável possível, forçarmos as nossas condições para que, naquele momento mau, a pessoa esteja minimamente bem, e aliviar, basicamente, aliviar o sofrimento, porque, infelizmente, ainda não há tratamento. Portanto, a nossa missão é aliviar os sintomas. Ok. E tem corrido tudo bem? Sim, sim. Pronto, na tua experiência? Tem corrido tudo bem, graças a Deus. Estou com muitos portugueses, estou com pessoas que me apoiam e isso é o mais importante. Tens portugueses em Inglaterra? Sim, sim. Bastantes colegas portugueses? Sim, não somos alguns. No serviço de trabalho, não somos alguns. Ok. E em relação à música, fizeste live, estiveste em contacto com o público? Ah, não. Olha, esta ideia surgiu mais ou menos quando eu fui para lá. E quando eu fui para lá, eu senti ao mesmo tempo que isto podia ficar para trás. E, principalmente, quando estive infectado, eu penso... Aquilo que mais pensei foi que a gente deve viver a vida ao segundo. E aproveitar a vida ao máximo. E por isso eu pensei, eu vou fazer isto, porque é uma coisa que eu sempre quis. E se tem oportunidade, porque não. E assim foi. Portanto, falei com o meu produtor acerca do tema, acerca da história da música, do que é que eu queria, do que é que não queria. E, quando voltei, gravei, fizemos o videoclip e lançámos a música a 15 de agosto. Ah, então isto foi o que te deu a inspiração. Basicamente, para lançar-se assim. De tirar-se. Basicamente, também. Sim. Pronto, sim. Ainda bem que funcionou para ti dessa forma. Sim. Pronto. Conheces casos que não têm funcionado de colegas teus também? Não percebi, desculpa. Não percebi muito bem o que disseste. Ah, se tiveste colegas que também ficaram infectados por serem enfermeiros? Sim, 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 sim. E tive colegas que estiveram mal também. Isso. Pois, ok. E como é que vocês superam isso em grupo? Falam uns com os outros? Sim, sim, sim. Tipo, sim, tive colegas que se ofereceram para levar a comida à casa, para ir às compras e estiveram a ser muito bonitos, sim. Nesse aspecto, sim. Somos portugueses, não é? Ah, sim, mais os teus colegas portugueses, ok. Sim, sim, meioitariamente, mas ingleses também. Também, nisso aspecto também. Ok, sim. E gostas de viver em Inglaterra? Foi a tua primeira opção, assim, de sair de Portugal? Foi uma grande oportunidade. Eu fui com colegas daqui e comecei a viver com eles, depois cada um fez a sua vida. E foi o país que me deu oportunidade. Sim, gosto. Falta muita coisa que aqui não há, não é? Mas nós na vida não podemos ter tudo. A vida não é como nós queremos. Exatamente. Portanto, para ter umas coisas boas, temos que ter umas coisas más. Sim. Tens que sacrificar algumas coisas que tu gostarias de ter. Está bem, Pedro. E agora, quando é que vamos ouvir um novo lançamento? Quando é que vai ser o novo lançamento? Quando é que vamos ter mais notícias? Portanto, já estive em reunião para a próxima música, porque não podemos ficar por aqui, não é? Exato. Há que continuar. Notícias vão jogar em breve, não há de tardar muito. Já há história, já há enredo, já há ideias. Muito bem. E, portanto, o que interessa agora é o caminho e trabalhar para mais. Ok. E, de uma casa, Pedro, queres-nos cantar, então, uma das tuas músicas? Uma das minhas músicas? Aqui, à capela. A minha música? À capela? Eu posso pôr o instrumental por baixo? Sim. Hã? Está bem. Podes. Podes. Deixa eu ver se... Podes fazer à capela. Deixa eu ver aqui. E, de uma das minhas músicas, eu posso pôr em toda parte porque de minha cabeça a bordar que é impossível. É impossível. E, de uma das minhas músicas, eu posso pôr em toda a minha cabeça. Para te falar que estou enamorado de ti, de ti, de ti, de ti, busco até que te encontre. Para te falar que estou enamorado de ti, solamente, de ti, solamente, enamorado de ti. Solamente, de ti, solamente, enamorado de ti. Solamente, de ti, solamente, enamorado de ti. Solamente de ti, solamente de ti 11 de la noite, 3 de la mañana No hay sinal de ti Mi corazón es notándote, esperando Yo sé que tu no sabes que no estoy aqui Me muero de tanto esperar Te veo en toda parte que miro Te busco, te quiero Te siento, te abuelo Te espero verte hoy Y cuando te voy a encontrar No voy a perder la oportunidad de decir que yo Estoy enamorado de ti, de ti, de ti Busco hasta que te encuentre Para te hablar que estoy enamorado de ti, de ti Y busco hasta que te encuentre Para te hablar que estoy enamorado de ti Solamente de ti, solamente Solamente de ti, solamente Ese es el momento que pico adiós Y me ayúdate a encontrar Para te hablar que estoy enamorado de ti Enamorado de ti, solamente de ti, solamente Enamorado de ti, solamente de ti, solamente Enamorado de ti, solamente De ti, solamente Enamorado de ti Solamente de ti, solamente Olá Não estou a ouvir Olá Pedro, consegues ouvir-me? Sim, sim, sim Ver é que não, não é? Hã? E ver Ah ok, já me estás a ver, de certeza Pronto, o computador não está a facilitar nada hoje Mas não sabe o que eu estou a cantar Ouviu, ouviu, ouviu Desculpa, eu é que não estava a conseguir entrar agora Ouviu tudo, estiveste muito bem E agora Queria aproveitar que tu estás na onda da música E lançar-te o nosso desafio final Pode ser? Sim Pronto, então eu vou dar-te três palavras E tu vais compor Uma música com elas E cantar Não precisa de ser uma música Completa, um refrão, qualquer coisa Agora? Sim Ui Pode ser? Diz lá Vamos lá Então Vais usar Telemóvel Colar E sapatilha Telemóvel Colar Colar E sapatilha Isso é o quê? Pode ser só um bocado? O quê? Estou para não perceber Isso é só um bocadinho, certo? Sim, é só um bocadinho Telemóvel Colar E sapatilha Epá Isso é um bocado complicado Podes trocar por camisola Uma delas Sapatilha Por camisola Se calhar é melhor Queres-te-lhe agora, agora, não é? Sim Tens a ser sério? Ou pode ser uma cena Mesmo à pressão Mesmo à pressão Eu peguei no meu telemóvel E vi Que o teu Colar Não estava junto Da minha Camisola Como Era de antes Muito bem Grande improvisação Acho que sim Grande improvisa musical Palmas para o Pedro Se os teus fãs estiverem aqui Eles mandem palminhas Tipo os smiles Ou os emojis Com palminhas Tipo Não mandaram ainda Mas vão mandar Não me preocupes E então pronto Pedro, muito obrigada Por teres estado aqui connosco Posso só dizer uma coisa Antes de acabar? Sim, sim Claro, diz Olha Hoje A minha escola de samba A minha escola do coração A Tijuca Da escola do Carnaval da Melhada Faz 16 anos Ok? E queria desejar-vos Parabéns Parabéns Deixa eu ver Onde é que está a câmara Ok Parabéns Parabéns enormes A esta escola de samba Que apesar de fazer só 16 anos É muito grande Está bem? Portanto Beijinho Tijuca Beijinho grande Certeza que eles vão ficar muito felizes Continuem a seguir No Instagram Pedro Batalha Oficial Ou no Facebook Têm aqui os contactos no Rodapé Para espetáculos E para contactar Exato Está bom Obrigado pela oportunidade Obrigada a nós Pedro Sim Foi um prazer E quando houver novidades Nós gostávamos de te ter aqui de volta Se tu aceitares Sim, claro Ok Então obrigada E Vamos sair do live Está bem? Está, obrigado Se quiseres mandar beijinhos para os fãs Mande beijinhos a todos Estão a ver Os que nos estão a ver Ou vão ver depois Também beijinho o nome E continuem a seguir o meu trabalho Que vai haver novidades em breve Pedro Batalha Oficial No Instagram Pedro Batalha Facebook E o contacto Está em Rodapé Novidades em breve Entro do mês Ok Beijinhos Obrigado Beijinhos Tchau